Olha o que chegou pra mim! Esse super recebido aqui da SheGlam E gente, parece uma televisão A moda antiga dos anos 2000, uma coisa super nostálgica E mais nostálgico ainda é das meninas superpoderosas Que fez parte da minha infância desde que eu tinha, sei lá, 5, 6, 7 aninhos Inclusive eu tive um aniversário, meu aniversário acho que é de 6 anos Foi temático nas meninas superpoderosas Eu amo muito as meninas superpoderosas E eu não vejo a hora de abrir e descobrir o que veio aqui Gente, eu amei isso aqui, olha isso Ai, que caixinha mais nostálgica Vamos abrir junto e descobrir tudo o que veio nesse super recebido da SheGlam Essa TVzinha de meninas superpoderosas Mas é claro que antes da gente começar Se você é novo ou nova aqui no canal Oiê, eu sou a Sanja Se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida nesse vídeo E clica no sininho pra não perder mais nenhum vídeo que eu posto aqui Então vamos abrir essa caixa porque eu quero muito, muito saber tudo o que tem aqui dentro Então aqui está a caixa Com as três lindíssimas A minha favorita sempre foi a florzinha E a de vocês, gente? Lindinha, docinho ou florzinha? Bom, vamos abrir então Ai, que coisa linda! Agora sério, gente, eu tive caderno na escola Eu fazia questão de ter caderno delas Aí tinha os adesivos delas Eu tinha, mano, brinquedo, brinquedo, pelúcia, estojo Já mostrei até o estojo pra vocês De 2003 Eu amava! Vocês têm que ver isso Olha isso! Temos o primeiro andar Eu sei que é só o primeiro porque tem essa cordinha pra gente puxar E o primeiro andar já vem muita coisa linda Que eu não vejo a hora de ver o que é E ainda vem uma pulseirinha Que inclusive eu já vou usar, gente Já vou colocar agora Agora Mas daí temos aqui Com algumas coisas, algumas makes Que a gente já vai ver uma por uma E puxando a cordinha aqui Ai, peraí, gente Que tô... Eu tô... Tá tudo bem, ó Tá resistente Resistente, é Puxando aquela cordinha de preferência numa mesa De um jeito tranquilo Não assim Temos mais um andar Com mais coisas aqui Olha que legal E a gente já vai ver Andar por andar Antes, só deixa eu colocar minha pulseirinha Minha pulseirinha É muito anos 2000 Isso aqui é nossa... Gente, por que eu derrubo tudo? Por que eu derrubo tudo? Isso aqui, meu bem É puro anos 2000 É Y2K É minha infância É... Sou eu Então deixa eu já muito bem Colocar no meu bracinho E agora bora Bora ver o que vem em cada andar Esse daqui É o primeiro andar Da nossa caixa Do nosso querido recebido Da Shiglam Shiglam E nós temos aqui Primeiro Esta paleta Vamos ver o que tem nessa paleta É uma paleta, hein Da Florzinha A minha favoritinha Olha que coisa linda, gente Combinando Tudo está combinando aqui hoje Mas vamos abrir então Essa paleta Tem um óculos aqui Vamos ver Ela é a líder Está escrito aqui também Tem um óculos Está escrito aqui, ó The leader Porque ela é a nossa líder Eu amava ela, gente Queria ser ela Na minha festa eu me vesti Dela Foi O vestidela Eu não vesti Não Gente, é igualzinho Eu tenho uma capinha Dessas também Que tem o óculos E é um imã Aqui é um imã E aí você coloca o óculos Ai, olha só a embalagem Gente, 10 de 10 Logo pela embalagem Que coisa mais fofa A gente deixou até o óculos aqui Deixa aqui Deixa onde a gente quiser Lindo E agora vamos ver a paleta, né Vamos abrir Olha essas cores Olha essas cores Escrito blossom Porque em inglês, né Em português é florzinha lindinha docinha Em inglês é blossom Bubbles Buttercup Então aqui está os nomes em inglês Blossom Que é a nossa florzinha E eu amei esses tons aqui Inclusive eu vou testar um deles Que eu fiquei curiosa Que é o do Você com glitter aqui Eu vou só pegar um pouquinho E testar Na minha mão Pigmenta muito bem Gente, pigmenta muito Eu acho que eu vou fazendo uma make aqui Peraí Porque eu estou meio sem make, né Então a gente vai fazer uma make juntas Eu vou colocar essa sombra Tipo assim Só ela mesmo, sabe Só essa sombrinha de glitter Da florzinha Que eu achei fofa Fazer uma make bem assim Menininha Super poderosa Ai, que coisa linda Estou fazendo com o dedo mesmo, gente Assim, bem Bem fácil, sabe Bem básico Só pra gente ter uma ideia De como é E eu já me apaixonei Só de colocar Eu já me apaixonei É bem Sabe assim Bem lindinho Bem Não é nada exagerado Não fica aquela coisa Muito marcada Fica muito fofo Eu amei Gente, virou um vídeo de maquice Comigo também Além da gente ver A gente vai testar Tem coisa melhor A gente já testa aqui mesmo E eu Amei Gente, nota Mil de dez Amei a embalagem A embalagem é nota mil O conteúdo de dentro é nota mil Eu amei isso Perfeito Vamos ver a outra Logo abaixo da florzinha A gente tem a docinho Que é E vamos ver então Essa daqui Só que essa Eu não vou testar Porque eu já testei as sombras A gente já viu que é Muito bom Então eu só vou ver mesmo com vocês Ver a embalagem Ver como que é Também vem com óculos Todas vem E eu achei isso demais E o óculos também é Como vocês estão vendo Um imã Que a gente tira Põe Dá até pra misturar Tipo se eu tiver afim de zoar Eu coloco da florzinha Da lendinha Da lendinha E vamos ver as cores Esse é claro Puxado pro verde Que é a nossa buttercup A nossa docinho Não, buttercup Tá escrito aqui Não sei se vocês vão conseguir ver E lindas as cores E cada um tem um símbolo Diferente Um elemento diferente Eu achei isso demais Essa é mais puxada pro verde Como hoje eu tô de rosa A gente vai fazer uma make A la florzinha É a minha favorita E a gente já começou Coisa mais fofa Coisa mais linda Logo ao lado Das duas paletas de sombra A gente tem Três Coisas que eu não sei o que são Eu ia falar Mas eu não sei E a embalagem Gente, é muito legal Além de ser linda É alto relevo Claro que eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas é alto relevo Tudo aqui é alto relevo E gente Vamos começar Pela docinho Docinho não Socorro Lindinha Vamos começar Pela lindinha Porque eu ainda não fiz Não vimos nada Da lindinha E vamos descobrir o que é isso também Que é a bubbles Em inglês Bubbles Não Não Eu não acredito Que coisa mais fofa Gente Isso daqui É o que? Calma Não pode ser Isso daqui Gente É na... Isso daqui Ó gente É forte Não quebrou Resistente Isso É um bastão iluminador Jelly Por que que eu falo jelly? Porque olha isso É aquela geleinha Que sabe Bem assim Gostoso E esse é o da lindinha Azuzinho Eu vou ver o da... O da florzinha Porque eu tô, né? Rosa Então vai ver que muda a cor Mas que coisa fofa Inclusive eu vou deixar fora da embalagem Peraí Pra gente depois ver as três juntas Vamos pro da docinho Ai, cada um tem um nome Esse é spice Ah, porque é sugar, spice and everything nice Esse é everything nice Pra quem nunca viu em inglês É... Eles falam isso na abertura Gente Tá me lembrando minha infância Porque eu tinha tudo delas Então ovo de páscoa Quando eu tinha ovo de páscoa Eu sempre queria delas Aí vinha brinde delas Ó, é a mesma pegada Tá vendo? Olha a embalagem Pra vocês terem uma noção Escrito Power Puff She Glam Só que cada um no seu tema Na sua cor O da docinho É no verde Também é gel É tudo igual Só que cada um tem uma corzinha Então eu vou acabar A gente vai testar o rosa mesmo Porque, né? A make de hoje O look é rosa Muito, muito fofo E não sei se vocês repararam Nos detalhes Depois a gente vê com mais calma Só deixa eu abrir o último Vamos para minha favorita A florzinha Que é sugar Então vamos abrir Gente, olha isso Olha o cabelo Eles fizeram Pensaram em todos os detalhes Tudo Tudo, 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 tudo Ai, gente Esse aqui a gente já vai aplicar agora A gente já vai testar Porque eu estou muito curiosa Para a textura, sabe? Porque é jelly Igual vocês viram Tá vendo? É molinho, molinho, molinho Molinho, molinho Bem gostosinho E esse é rosinha Então vamos testar iluminador em bastão Para dar um up No nosso look Eu já vou colocar Cadê meu espelho? Gente, além de desastrada É esquecida Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu testar Pontinha do não Que coisa magnífica Ah, gente Vocês estão Vocês viram? E quando você passa Dá a impressão Fica, sabe? Geladinho É super gostosinho Vocês não estão entendendo A textura disso aqui É muito gostosinha E olha Eu não sei se vocês estão conseguindo ver O glow que deu aqui Tá vendo como deu um up Na minha make Só de passar Isso Deu um glow Maravilhoso Ai, gente Eu amei isso daqui Eu vou querer usar tipo Todo dia E é bom que tem O fundo desse é rosa Aí se eu fizer uma make azul Eu uso o da lindinha Se eu fizer uma make verde Eu uso o da docinho Por aí vai As três juntas Para vocês verem Que coisinha mais fofa Mais chuquinha Mais bonitinha E olha os detalhes Tem todas elas Eu tenho quadriculado E tem elas pequenininhas E os detalhes aqui Do, né Dos acessórios Muito bem feitinho Eu amei E eu dou Para esse iluminador em bastão Efeito jelly Nota mil de dez Porque é muito bom Olha isso E vamos para as próximas coisas Que ainda tem mais coisas A gente já então Fechou o andar de cima Agora a gente vai ver Tudo que veio E testar No andar de baixo Vamos lá Que eu estou muito animada Chegamos no andar de baixo Onde a gente tem mais coisas Então aqui Só pode ser aquela paleta De sombra Que eu mostrei para vocês Só que agora é a vez Da nossa querida Lindinha Então vamos ver Como que é Ah, vem com óculos também Joy and Laughter Gente, eles estão seguindo A letra da música Eu achei isso muito fofo A letra da abertura Em inglês É igualzinho a capinha também O óculos, mesma coisa E vamos ver as cores Ah Olha essas cores E aqui escrito Bubbles Bubbles Ai gente, que linda Ai gente, que linda Mas é claro Puxado para o azul Dá para fazer uma combinação Muito fofinha de makes Com essas cores aqui Amei Obviamente Nata 1000 de 10 também E agora Não acabou A gente vai descobrir O que é isso aqui Vamos ver Isso já tem uma embalagem Muito linda Tudo é alto relevo Isso eu achei legal Eu adoro coisas alto relevo Desde que eu sou criança E a gente vai abrir E descobrir O que que é isso Gente, olha isso Vem essa tipo latinha aqui Nessa embalagem super fofa Com aqui também alto relevo Todas elas aqui E abrindo Olha que lindo Temos um blush Olha que blush mais fofo Com o coraçãozinho Das meninas super poderosas Que é aquele coração Que tem todas as aberturas E finais Não os finais Quando elas salvam o dia Aparecem todas elas Com o coração Gente, fofo E é claro que eu vou testar Já peguei o meu pincel E a gente dá dó Dá dó Dá muita dó Confesso Mas a gente tem que testar Então vamos testar o blush Eu amo um blush, gente Assim, a louca do blush Eu não fico sem Que lindo Gente Amei muito Amei demais Deixa eu pôr no outro lado agora, né, gente Que só um lado não dá Só um lado não rola Aqui agora Ai, gente, olha isso Fofo demais, não? Amei Pigmenta muito De verdade Pigmenta demais Eu não uso muito blush em pó Só que eu gostei muito desse Porque ele pigmenta muito bem Ficou perfeito Amei Nota mil de dez também Para o nosso blush do Chiglan Das meninas super poderosas Próximo item que a gente tem aqui Está aqui nessa caixa Muito colorida Muito fofinha E eu estou curiosa Para saber o que tem aqui PPG Powerpuff Girls Vamos abrir E descobrir o que temos aqui Uuuuh Tá com cara Eu já sei o que é Eu acho que é mesmo É um lip balm, gente Olha isso Que coisa linda É tipo a cor das três Misturadas aqui Formou uma espiral Que lindinho É que agora eu já estou de batom Então eu não vou poder testar Mas é lip care Então tipo Você hidrata os meus lábios E é lindo Eu adorei E por fim Nós temos o que eu estava esperando Porque eu já conheci Eu já tinha visto E eu me apaixonei Então esses três Gloss Das meninas super poderosas Da Chiglan E eu vou começar mostrando para vocês O da lindinha Depois o da docinho E por último A gente vai testar o da florzinha Porque eu estou Num tema rosa Então para não perder Essa vibe Da cor que eu estou Então vamos ver O da lindinha Que emoção É muito anos 2000 Por quê? Pelos chaveirinhos pinturicados Com ela aqui E aqui escrito Girl Power E olha Vocês estão vendo esse brilho? Essa embalagem Esse brilho Os desenhos É muito anos 2000 Isso aqui É o tipo gloss Que toda menina dos anos 2000 Ia ter na bolsa E a cor Entendeu? E vamos ver Eu não vou passar esse Porque ele tem um fundo azul E a gente quer um fundo rosa Mas eu vou abrir com vocês Para a gente ver Olha isso Não sei se meu nariz está entupido Porque o ar está poluído Tem um leve cheirinho Assim Não é tipo Ah, é um cheiro doce Cheiro de fruta Não É tipo um cheirinho de Produto de cosmético Mas Ah, que coisa linda Amei Vamos para docinho Estou só lendo O que que fala aqui É um gloss É um gloss Para dar aquele brilho Que inclusive eu estou precisando Porque eu estou só com batom E eu amo colocar Não sei vocês Comenta aí se vocês também gostam Mas eu amo colocar Brilho Gloss em cima do batom Gente Abrir Olha isso É tipo igualzinho Todos são iguais Só muda o personagem Só muda a menina poderosa Mas aqui Olha O chaveirinho A embalagem Com a docinho E vamos abrir Vejo muito glitter Gente É bem glitterzado É muito Anos 2000 Ai gente Essa coleção Foi feita para mim Aquelas Não, sério Muito, muito demais Gente Muito nostálgico Eu estou amando E agora A gente vai finalmente testar Porque Vamos para a florzinha Então deixa eu abrir É rosa da minha cor favorita Rosinha Olha ela aqui gente Ai gente Eu estou achando que isso não vai durar muito Porque eu vou querer usar Ao mesmo tempo eu estou com dó Mas eu vou usar Porque é muito E aí aqui Mesma coisa Olha isso Olha o detalhe Olha ela desenhada aqui As florezinhas Cada um tem um detalhe diferente E esse A gente vai testar agora aqui E agora eu vou passar Gente Que brilho lindo É o brilho que faltava para a minha make Olha isso Só que eu não completei a make ainda Gente Eu só fiz o que? Eu coloquei a sombra O blush O iluminador E o gloss Agora eu vou completar a minha make Com o que eu gosto muito Não veio nesse kit das poderosas Mas não tem problema Eu vou colocar um pouquinho de rímel Que eu não fico sem rímel E talvez eu vou ver Se eu ponho um pouquinho de delinear Já vou fazer isso e já vou Daí a gente completa a make Agora sim A minha make está completa Do jeitinho que eu gosto E com as melhores maquiagens De meninas super poderosas Que eu já usei na minha vida Gente De verdade Agora avaliando os gloss É mil de dez Gente Tudo nesse kit aqui é mil de dez Literalmente Eu gostei Eu amei Eu não gostei Eu não gostei Gente eu gostei de tudo Porque assim É tudo perfeito Gente olha isso Olha isso O surto 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 Me deu a impressão Que eu voltei Pra minha infância Lá nos anos 2000 Com tudo de meninas super poderosas A pulseirinha Gente é tudo perfeito Então assim Eu não sei do que eu mais gostei Eu gostei de tudo Não tem nada que tipo Ah meu favorito Foi esse Então só voltando Pra vocês entenderem Tudo que vem nesse kit maravilhoso Pra gente decidir aqui O que foi melhor O que eu mais gostei Tem um nesse kit Gente eu gostei da embalagem Tá Essa é uma embalagem Que eu vou guardar pra sempre Daqui em dois mil e Em dois mil e quarenta Eu vou falar Olha o que eu achei E é por aí Então andar de cima A gente tem os lindos iluminadores Que assim Ah perfeitos a textura Eu tô apaixonada Dá um glow Dá um up na maquiagem Um up que a maquiagem precisa Pro dia a dia Isso aqui dá Eu amei demais Vou usar muito Aí temos as paletas Né Essas duas aqui Rosa Verde Daí Pera que eu tenho que pegar No andar de baixo Temos mais a paleta aqui Gente e o detalhe da paleta Que tem óculos Com imã Gente eu achei isso Uma coisinha Gente é muito fofo Blush que é perfeito Pigmenta muito bem Igual a paleta De sombra pigmenta super também Aí temos o lip balm Que é o Manteiga de cal Que eu não testei Mas eu vou testar depois E temos Os gloss Que são Perfeitos E é isso que a gente encontra Então deixa eu mostrar pra vocês Nesse kit completo Da Chiclan Com meninas super poderosas E agora eu quero saber de vocês Desses itens que a gente testou Viu junto tal Qual você mais gostou Qual que você achou mais bonitinho Como eu falei Eu não sei decidir Porque eu literalmente gostei de tudo Ai gente Tem a pulseira também Comentem aí embaixo Que eu vou estar de olho Nos comentários Como sempre E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E gostado desse unboxing Super hiper mega ultra Blaster nostálgico Porque eu amei Foi muito legal De verdade Foi muito divertido E é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo E as meninas super poderosas Salvaram o dia